Em Ipatinga e Santana do Paraíso há leis municipais que proíbem o nepotismo, que é a contratação de parentes para cargos comissionados e políticos. Então sobre esse assunto eu vou conversar com o promotor Jonas Monteiro. Promotor, então nessas três cidades, Ipatinga, Santana do Paraíso e Ipaba, foi verificado que havia casos de nepotismo esse ano, né? Perfeitamente. Nas três cidades da nossa região, de atuação dessa promotoria décima, foram verificados casos de nomeações contrárias à Constituição, contrárias ao ordenamento, ou seja, de parentes para cargos comissionados, seja no âmbito das câmaras municipais ou das prefeituras. E isso chegou para vocês até como denúncia, né? Isso. O Ministério Público é um instrumento muito interessante que é a ouvidoria no site, então as pessoas têm se utilizado bastante, qualquer um pode se utilizar, ir no site e fazer uma denúncia de algum fato ilícito ou que está equivocado, e a pessoa pode ou não se identificar. Se a pessoa não se identificar, ela tem totalmente preservada a identidade, nem nós ficamos sabendo. Então vieram esses casos via ouvidoria, todos os municípios foram mais de um caso registrado, e diante desses vários casos, o Ministério Público entendeu que era o caso de pedir uma recomendação, que é um aviso, que é um esclarecimento aos chefes dos prefeitos e aos vereadores, presidentes das câmaras, no sentido de esclarecer a vedação, de nomear parentes até o terceiro grau, sendo que empatinga até o quarto, por conta da lei municipal, e que essa prática, ela constitui então, é uma prática de nepotismo, e uma vez que eles estão agora expressamente avisados e cientificados, em próximas nomeações contrárias, em descumprimento, o Ministério Público tomará medidas judiciais, que poderão envolver eventual ajuizamento de ação de improbidade, ou até mesmo ajuizamento de ação penal, com base no decreto lei 201. Então assim, o nepotismo, a lei entende, não é simplesmente o prefeito ou o vice nomear parentes, né, secretários, por exemplo, diretores e vereadores também não podem nomear parentes. Positivo, os secretários e vereadores são considerados autoridades municipais, e com relação a eles também incide a vedação, não é só com relação ao, ou seja, contratação de parentes deles, né, não é só em relação ao prefeito e ao vice, né, também abrange vereadores, também abrange os secretários municipais. E em relação a essa questão da recomendação, antes mesmo da recomendação, né, vocês já entraram em contato com as prefeituras, né, exigindo informações, vocês já tiveram respostas se depois disso houve exoneração, se essas pessoas continuam no cargo? Isso, todos esses casos da ouvidoria, o Ministério Público tem um procedimento padrão, que é a instauração de notícias de fato, e é enviado ofício para que eles prestem informações, e esclarecimentos acerca do tema. Em todos esses casos, as prefeituras e câmaras exoneraram as pessoas, né, os fatos que ocorreram esse ano. E aí, no entanto, diante dessa repetição, o Ministério Público entendeu que era o caso de despedir essa recomendação, e agora deixar bem claro, né, quais são as situações que não podem, né, essa nomeação de parentes até o terceiro grau, e as próximas, eventualmente ocorrendo descumprimento, né, Agora, os chefes do executivo e os vereadores estarão já, ou secretários, já estarão cientes, né, é o que a gente chama de dolo. Então, diante disso, não vão poder alegar que desconheciam essa proibição. Então, serão tomadas medidas judiciais, né, para reprimir essa prática que viola, né, a moralidade na administração pública que a gente deve zelar. Porque não é só, também, uma questão, assim, de ser imoral, né, porque pode haver um prejuízo à administração, né, ao dinheiro público, à contratação errônea, né, de pessoas por esses cargos importantes. Com certeza, né, e não é nem um juízo de valor, só acerca da pessoa, mas a administração pública, ela tem princípios rígidos, né, de impessoalidade, de moralidade, é diferente de uma empresa particular. Então, para preservar essa impessoalidade, essa gestão da coisa pública, a Constituição interpretada pelo STF veda essa nomeação, né, de parentes, pelo menos até o terceiro grau. Isso deve ser respeitado e observado, né, nas três esferas. A gente tem que quebrar, né, uma cultura, assim, de patrimonialismo que existia no Brasil antigamente, estabelecer uma cultura, né, de respeito à coisa pública, e isso passa, sim, por essa vedação, a mistura, né, da vida privada, à contratação de parentes na administração pública. E aí Legenda Adriana Zanotto